O fogo do fígado também gera infecções urinárias de repetição, principalmente na mulher. Porque existe um meridiano do fígado que ele desce para a região genital. Então, esse fogo do fígado descendo para a região genital, ela vai levar fogo para a bexiga e, consequentemente, vai arder para urinar. Então, frequentemente tem casos de infecção urinária de repetição, a paciente, geralmente mulheres, tem que tomar antibiótico frequentemente, urina 1 negativo, urucultura negativo, mas ela sempre faz que volta a arder para a urina. Isso pode ser fogo do fígado. E o tratamento é igual, tirando fogo do fígado. Por isso que a fitoterapia chinesa, o médico ocidental não consegue entender. Porque você tem uma erva que tira fogo do fígado, e essa erva está escrito que trata enxaqueca, trata infecção urinária, trata gastrite, trata quadro cinematológico, trata ansiedade. E o médico ocidental acha isso improvável, né? Isso não existe. Como que pode ter um remédio que trata coisas tão diferentes, mas entendendo a fisiopatologia, está tratando a causa, que é o fogo do fígado. Ao nível ginecológico, esse fogo do fígado vai gerar uma hipermenorragia. O que que é isso? É uma hemorragia na fase menstrual, né? Aumento do fluxo. Isso eu também vejo frequentemente, né? Então, as mulheres durante o ciclo menstrual tem um fluxo exagerado, tem uma hemorragia. Por quê? Porque tem um fogo do fígado por trás disso. acompanhado não de cólica menstruais, né? Acompanhado de coagros, né? Mas o fogo vai gerar fluxo menstrual aumentado, uma hemorragia. Isso eu vejo em quase todos os níveis. Então, tem um adolescente no seu 17 anos, fase pré-vestibular, super estressada. Ela começa a ter hemorragia menstrual, né? E a família, às vezes, não quer que... Ao nível de ginecologia, resolve com o anticoncepcional. Mas, às vezes, a família não quer que fique tomando anticoncepcional. Porque quando para, a hemorragia volta. Então, uma das maneiras que você trata isso é o fogo do fígado, né? Através das ervas chinesas, através da acupuntura. E, claro, né? Orientação para o jovem em relação a si mesmo, né? Da própria consciência e, muitas vezes, pressão da família também, né? O fogo do fígado, esse mesmo fogo, vai gerar gastrite nesse jovem, né? Então, ela, além de ter hemorragia, ela vai ter gastrite, ela vai ter dor de estômago, né? E, talvez, ela vai ter dificuldade para dormir. Porque esse fogo vai lá na mente dela, ela não vai dormir direito, né? E, se esse fogo for para a bexiga dela, além disso tudo, ainda tem infecções urinárias, né? Se esse fogo for para a pele dela, além disso tudo, ainda tem umas bolinhas, tem um uticália no corpo todo, né? Isso eu vejo frequente, né? É muito comum mesmo. Hipertensão arterial também pode estar ligado com o fogo do fígado. Então, você imagina uma pessoa irritada, né? Uma pessoa com raiva. A pressão vai subir, né? Então, isso é muito lógico. E, hoje, a hipertensão, além dos remédios, o cardiologista costuma prescrever um enciolítico. Mas, na verdade, a medicina chinesa, a hipertensão está muito ligada com o fogo do fígado indo para o coração. Então, tem que tratar esse fogo para baixar a pressão arterial. Lembrando que esse fogo ou essa hipertensão é do tipo sistólico. Existe hipertensão do tipo diastólico, mas o hipertensão sistólico, que é o aumento do 12, né? Pressão de 12 por 8. Aumento de 12 indo para 14, para 15, de 16 ou até 20. Isso é fogo do fígado. Então, uma pessoa com raiva, uma pessoa nervosa, a pressão sobe, né? Isso é hipertensão arterial. Isso é fogo do fígado. Agora, imagina um executivo, né? Trabalhando todo dia com muita pressão, né? Com muitas metas para atingir. Então, ele está sob tensão todo dia. Ele está liberando adrenalina continuadamente. Então, ele tem muita ansiedade. Então, lógico que a pressão dele vai subir, né? E aí, você dá um vasodilatador, um bloqueador, pode estar inibindo formação de pressão arterial. Mas a causa lá no fundo, a ansiedade, o fogo do fígado continua. Por isso que a hipertensão, as pessoas que tomam remédio para pressão arterial, nunca vão parar de tomar. Porque nunca trata a causa. Para tratar a causa, você tem que extinguir o fogo do fígado. E você tem que harmonizar o fígado. O que é harmonizar o fígado? Fígado é emoção, né? Emoção da raiva, da irritabilidade, das mágoas, das frustrações. Então, a pessoa tem que vencer essas emoções, né? Conseguir ver a vida de outra maneira, viver levemente. Aí sim, aí a pressão dele vai normalizar. Então, uma vez eu tive um aluno, um médico de 60 anos. Ele comentou isso pra mim. Ele falou assim, realmente eu tomei remédio para hipertensão arterial até 40 anos de idade. Mas naquele momento eu mudei minha vida e de 40 a 60 eu não precisei mais tomar remédio para pressão arterial. Você acabou de ver como o controle das emoções é importante para a medicina chinesa. E uma das maneiras de a gente melhorar e treinar esse controle é através de exercícios que desenvolvem a nossa concentração e promovem a circulação da nossa energia da vida, o nosso Qi. Por isso eu te convido a conhecer o Circulando o Qi, que é um curso do Segredo dos Mestres totalmente online e que você pode acessar quando e onde quiser. E nele eu ensino os 8 exercícios preciosos que são movimentos simples, mas eficazes, com origem milenar, para que você tenha mais energia e mais calma no seu dia a dia. Para saber mais, basta clicar no link que vai aparecer na tela. Eu te espero!